Ah, vou ficar triste, vou ficar triste Olha lá, gente! Ei, lasqueira! Vem de novo! Olha, vem de novo! Você! Ei, lasqueira! Olha o São João do Guruto vai Ei, lasqueira! É o São João do Guruto, pegando a brilhante Ei, lasqueira! O São João do Guruto É tradição Ei, lasqueira! Ei, lasqueira! Ei, lasqueira!